Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Eu sou o William, criador de conteúdo aqui no Rotas do Brasil E este é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia Neste quadro a gente tem a oportunidade de rever onde estão hoje os veículos que fizeram época e nas grandes empresas do Brasil Atualmente o quadro fala sobre a Gontígio e esse é o 25º episódio já sobre a Gontígio que tem uma frota enorme No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série 93, que é uma série de veículos que chegou na Gontígio no ano de 1994 Então galera, sem muitas delongas, solta a vinheta do canal e a gente já volta trazendo pra vocês a série 93 da Gontígio E mostrando onde os carros estão atualmente Bom galera, pedido aqui de alguns inscritos do canal, então a gente vai voltar a colocar fotos internas dos ônibus da série Enquanto a gente fala sobre as características deles Bom, então hoje a gente vai falar sobre a série 93 Essa série é composta por veículos com carroceria de um bus 340 do modelo 93, mas eles são no 94 E o chassi deles é o Scania K113 de 360 cv Bom, essa série tem 20 veículos Acredito que não tenha ficado nenhum sem foto aí no vídeo Tenho achado foto de todos Alguns aí, alguns, mas são poucos A gente não conseguiu achar pra onde foi depois de sair da empresa Mas vamos então dar início aí à série 93 E ver por onde andam os veículos que compuseram essa série Bom, a gente começa então com o carro 9300 Não consigo identificar aqui a linha que ele está fazendo Mais uma vez eu estou aqui com um monitor só, estou só com um notebook aqui Então, por enquanto, enquanto eu não tenho outro monitor aqui pra ficar olhando as fotos E a planilha no outro, a gente está vendo as fotos bem pequenas Então, essa questão da linha aí fica mais difícil de identificar O 9300 eu não encontrei registro dele por outras empresas Seguindo, nós temos foto aí do carro 9305 Esse está bem nítido da linha ali, ele estava fazendo a linha São Paulo-Ubatã O 9305, depois da passagem pela Gontijo, foi vendido para a Associação Itabaianense de Universitários Que fica aí em Itabaiana, lá no estado de Sergipe A gente tem foto agora do carro 9310 Ainda no layout antigo da Gontijo, na pintura antiga Eu não consigo ler aqui que linha seria que ele está fazendo Mas a foto foi feita na saída do terminal rodoviário do Tietê O 9310, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido primeiro para a empresa Tropical Tour Que fica na cidade de Lagarto, em Sergipe E depois ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto dele foi feita em Maceió, no estado de Alagoas Foto para vocês agora aí do carro 9315 Aparentemente essa foto foi feita em Vitória da Conquista O 9315, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Sertão Turismo Que fica na cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe Por lá ele teve o prefixo 2346 E depois ele foi vendido para a empresa Nilson Viagens e Turismo Essa empresa também fica na cidade de Nossa Senhora das Flores, em Sergipe E por lá ele teve o prefixo 1094 Dando sequência, temos foto agora do carro 9320 Fazendo a linha São Paulo Almenara O 9320, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Doce Mar Turismo Essa empresa fica na cidade de Três Marias, em Minas Gerais E lá ele não tinha prefixo Depois da passagem pela empresa Ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita na cidade de Montalvânia, em Minas Gerais Continuando, foto do carro 9325 Agora aí para vocês Na foto ele aparece fazendo a linha São Paulo Patos Se eu tiver lido certo Esse é um dos ângulos que eu acho Que fica mais bonita as fotos Na saída do Tribunal Rodoviário do Tietê Parabéns aí para o autor da foto O 9325, depois da passagem pela Gontijo Passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita na cidade de Vitória Da Conquista, na Bahia Foto agora do carro 9330 Puxando um comboio ali em Três Gontijos seguido O 9330, depois da passagem pela Gontijo Foi vindo para a empresa Costa Viagens e Turismo Que fica na cidade de Jabuatão dos Guararapes, em Pernambuco E por lá ele teve o prefixo 2350 E depois ele passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita na cidade de Surubim, lá em Pernambuco Seguindo, foto do carro 9335 Foto feita na saída do Terminal Rodoviário do Tietê Na época ele fazia do São Paulo Almenara Pelo que eu consigo ler aqui O 9335, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Matheus Tur Essa empresa é da cidade de Cansansão, na Bahia E por lá ele ocupa o prefixo 1080 Continuando, temos foto aí agora do carro 9340 A foto foi feita na saída do Terminal Rodoviário do Tietê O 9340, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa DG Tur Essa empresa é da cidade de Acajutiba, na Bahia E lá ele não tem prefixo Foto para vocês agora do carro 9345 O 9345, depois de sair da Gontijo Foi vendido para a empresa Trans Junior Lá ele tem o prefixo número 80 E essa empresa é da cidade de Aracaju, lá em Sergipe Foto agora do carro 9350 O 9350 aparece aí fazendo Almenara São Paulo A foto foi feita em Almenara Então ele estava iniciando a viagem para a capital paulista O 9350, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido primeiro para a empresa Souza Turismo Que é de Pernambuco, mas eu não consegui identificar de cidade que é Lá nessa empresa ele ocupou o prefixo 1001 E depois ele foi vendido para a empresa Marcelo Turismo Essa empresa também manteve o prefixo 1001 E ela também é do estado de Pernambuco Mas eu não consegui identificar aí a cidade dessas duas empresas Foto para vocês agora do carro 9355 Foto feita provavelmente na garagem de Belo Horizonte O 9355, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Epifane Turismo Nessa empresa ele tem o prefixo 139 E ela fica em Caruaru, lá em Pernambuco Foto agora do carro 9360 Não consegui identificar aí qual seria a localidade da foto O 9360, depois da passagem pela Gontijo Passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita em Campos do Jordão Aqui em São Paulo Dando sequência nós temos aí essa bela foto do carro 9365 O 9365, depois de sair da Gontijo Passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita em Belém, lá no Pará Continuando a série, foto do carro 9370 O 9370, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Expresso RS Essa empresa é de Canapi em Aragoas E por lá ele tem o prefixo 12002 Foto agora do carro 9375 Não consegui identificar qual seria o local da foto aí E também pelo tamanho da foto que eu estou vendo aqui Não dá para identificar a linha O 9375, depois da passagem pela Gontijo Ele foi vendido primeiro para a empresa Negoturismo Onde ele não tinha prefixo E essa empresa é da cidade de Jeremoabo, na Bahia Depois ele foi vendido para a empresa Mimitur Onde ele teve o prefixo 1242 Essa empresa é da mesma cidade, de Jeremoabo, lá na Bahia E atualmente ele circula por aí sem identificação Essa foto foi feita na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo Foto agora do carro 9380 E mais um dos ângulos que eu acho muito legal as fotos lá no Tietê O 9380, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa Campanário Turismo Essa empresa é da cidade de Curvelo, em Minas Gerais Bom, seguindo o vídeo, nós temos foto aí agora do carro 9385 Foto feita em Belo Horizonte O 9385, depois da passagem pela Gontijo Passou a circular por aí sem identificação Essa foto foi feita na cidade de Caruaru, lá em Pernambuco Chegando ao finalzinho da série Nós temos foto aí agora do carro 9390 Foto feita na saída do terminal rodoviário do Tietê O 9390, depois da passagem pela Gontijo Ele foi vendido primeiro para a empresa Clovis Tour Onde ele teve o prefixo 005 Essa empresa é de Itacarambi, em Minas Gerais Depois ele foi vendido para a Viação Paraíso Onde ele teve o prefixo 2055 Essa empresa é de Aracaju, em Sergipe Depois ele foi vendido para a empresa Viação Velho Chico Que também fica na cidade de Aracaju, em Sergipe Mas aí nessa empresa ele já não tinha prefixo E por último ele foi vendido aí para a Associação Itabaianense de Universitários Que fica em Itabaiana, lá em Sergipe Para fechar, o último carro da série O carro 9395 Foto feita aí na rodovia Frenão Dias O 9395, depois da passagem pela Gontijo Foi vendido para a empresa MD Viagens e Turismo Lá nessa empresa ele não tem prefixo E essa empresa fica no estado do Maranhão Bom galera, vocês tiveram então a oportunidade de ver onde estão hoje os carros da série 93 da Gontijo Se você gosta aí do quadro Sessão Nostalgia Não esquece de deixar o like, o seu like ajuda muito o canal Então deixa o like aí para ajudar a gente Não esquece de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas poderem conhecer um pouco aí da história desses carros E também galera, não esquece de se inscrever no canal Muita gente assiste os vídeos aqui, mas não se inscreve no canal Se inscrevam no canal Vamos chegar aí a marca aí de 60 mil visualizações Vamos chegar aí a marca de 60 mil inscritos em breve E chegando aí em 60 mil inscritos A gente vai ter mais uma live aí com perguntas e respostas Para a gente poder interagir aí com você que é inscrito no canal Beleza? Bom galera, então é isso Semana que vem a gente volta Falando então sobre a série 94 Que é a próxima série que a gente vai entrar aí Eu fico por aqui e até semana que vem Tchau 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 Tchau